Estilo espuma, colchões pra você dormir muito bem e box, baú, você vai encontrar aqui uma variedade. Olha só, espaço, né? É sua casa ganhando espaço, cabe colchões, travesseiros, toalhas, cabe tudo, até o Ricardão entra aí com muito conforto. Agora, medida dele, tá? É 1,38 por 1,88, tem diversas cores, tecido e curvinho. Agora, prepare-se para o preço, 10x58,90. 10x58,90. Otávio, Braga de Mesquita, 14x14, estilo espuma, colchões!